Eu vou explicar aqui como é que funciona a formação de triângulo ascendente, também conhecido como triângulo de alta, figura de continuidade e de tendência na análise técnica. Essa formação, apesar das figuras serem mais ricas no gráfico diário, você vai encontrar também nos gráficos intradays, 5 minutos, 15 minutos, 60 minutos, e também vale esse setup para qualquer periodicidade, certo? No swing trade, no gráfico diário, que é a nossa preferência, como é que a gente identifica aí o triângulo? Ele é composto de uma LTA, dois fundos mais altos representados pelos pontos 2 e 4, então você traça primeiro a sua linha de tendência de alta, vamos utilizar as mínimas dos candles, os pavis inferiores, mas sempre com bom senso, tentando o maior número de toques possíveis, se encostar uma terceira, quarta, quinta vez nessa LTA, é porque é uma LTA forte, é uma linha de suporte forte, o que não pode ter um candle fechando abaixo dessa linha, aí é um rompimento da linha, pavis para baixo, ok, que são testes da LTA. E aí você vai traçar uma linha de resistência horizontal representado pelos pontos 1 e 3, dois topos do mesmo nível, então o papel está fazendo fundos mais altos e topos do mesmo nível, formou o seu triângulo de alta. Quando acontece o rompimento, ou seja, um candle fechando acima do ponto 1 e 3, é a sua entrada na análise técnica, é a sua compra. Mais uma vez, aconteceu a compra, você fez a entrada, a figura gráfica, ela tem uma projeção, toda figura gráfica, ela tem projeção, que no caso do triângulo ascendente, é a maior largura dele, é o primeiro ponto da LTA, que está aqui o ponto 2, traça uma linha vertical até a linha de resistência, essa linha roxa aqui vertical, aí você projeta ela da onde rompeu, para cima, ou seja, se essa linha vertical tem, por exemplo, R$3,00 de amplitude, o papel tende a subir mais R$3,00, em percentual é outro, estou falando valores absolutos, tende a subir essa amplitude para cima. Igor, essa projeção está muito gananciosa, está 15, 20% de lucro, olha, lucro bom é lucro no bolso, deu 5, 6%, já está bom, fecha o trade, então você pode procurar resistências no gráfico para stop gain, ao invés de usar a projeção da figura gráfica. E um outro comentário que eu faço também é que, toda figura após o seu rompimento pode fazer o pullback retornar para a linha de resistência, o que era resistência vira suporte, e o pullback dá uma segunda chance de entrada para quem perdeu a compra no rompimento, perfeito? Então explicamos o triângulo de alta na teoria, e agora eu vou mostrar o triângulo de alta na prática, acontecendo no gráfico da Petri 4, traçado em azul com resistência no 16,36, e se quebrar esse preço, teremos a nossa entrada. Então a LTA já tem dois fundos ascendentes, e temos topos aqui no mesmo nível. Então está aí o gráfico diário da Petrobras com formação de triângulo de alta. Se vai romper, não sabemos, mas é aguardar. Quando os candles estão dentro desse triângulo, tende a cair o volume, a liquidez, o volume fica fraco. O que vai importar é que quando romper a figura, a gente quer volume alto. Volume alto, ele confirma uma tendência vigente. Então se vocês observarem o estouro do 16,36 com volume alto, melhor ainda para fazer essa operação, tá certo? E aí vamos mirar alvos de lucro no 17,46 e o 18,44, são os próximos topos traçados aí na Petrobras. E um último comentário que eu faço sobre formação de triângulo, é que o rompimento no seu 2 terço é melhor. Então é como se você dividisse esse triângulo em três partes, tá? É como se você falasse que ele tem 1 terço, depois ele tem o seu 2 terços e o vértice, né? Quando está se afunilando no bico do vértice, se você esticar mais a linha, você vai ver as linhas se encostando. Então o vértice é o terceiro terço dessa formação. Então o rompimento no seu 2 terços é mais eficaz, tá certo? Não é que você não pode operar se estiver aqui, ó. Mas se estiver perto do bico, aí descarta, né? Porque para algum lugar vai romper. Então o rompimento no 2 terços é mais eficaz. E também a gente gostaria de ter 20, 30 candles dentro do triângulo, para que faça o desenho de uma forma legal, né? Às vezes com poucos candles fica ruim para a gente ver essa formação triangular, perfeito? Então tá aí, triângulo ascendente, quem gostou aí na Petrobras, na teoria e na prática acontecendo agora nesse mês de fevereiro de 2017.